A Avenida da Saudade Não sei, não sei não senhor Do abraço, falso, beijo Depois ganhei o desprezo De quem não me deu valor E o que é o amor? Não sei, não sei não senhor Do abraço, falso, beijo Depois ganhei o desprezo De quem não me deu valor A minha felicidade está do lado invisível Não demonstra ninguém Prefiro ser como um livro Tem que ler a minha história Para saber como eu vi É um martilho sem fim Um labirinto sem saída Uma vida sem reconheço De um começo sem vida E o que é o amor? Não sei, não sei não senhor Do abraço, falso, beijo Depois ganhei o desprezo De quem não me deu valor E o que é o amor? Não sei, não sei não senhor Do abraço, falso, beijo Depois ganhei o desprezo De quem não me deu valor Do abraço, falso, beijo